Chegou como flecha lançada do arco de um caçador Partiu meu coração ao meio, deixou o feitiço do amor Foi raio na madrugada, chuva em dia de sol Partiu no amanhecer, preciso encontrar você Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer Com um olhar de enlouquecer, que tem nos lábios doce mel Por Deus me ajude a encontrar, antes que eu morra de paixão Só ela pode dar a vida pro meu coração Chegou como flecha lançada do arco de um caçador Partiu meu coração ao meio, deixou o feitiço do amor Foi raio na madrugada, chuva em dia de sol Partiu no amanhecer, preciso encontrar você Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer Com um olhar de enlouquecer, que tem nos lábios doce mel Por Deus me ajude a encontrar, antes que eu morra de paixão Só ela pode dar a vida pro meu coração Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer Quem viu por aí na cidade um anjo lindo de morrer